Bem pessoal, como é que vocês estão? Estão todos fixos. Está aí a vir o verão, está a vir o calor. Vá, a oficina está top. Neste dia vou fazer um vídeo e vou mostrar a nossa loja que eu vou usar algumas alterações. Mas pronto, agora estamos aqui para conversar sobre este 320D. Foi feito nele um setup para CDIs 2, que contém então a diminuição de ar com o filtro KPL. Temos o turbo híbrido para conseguir fazer um bocadinho mais de pressão. Temos também linha de escape full inox com panela contábil dupla na seguida de trás. E temos uma reprogramação CDIs 2. Neste momento estamos com 500 N de binário e 220 CV testados aqui em banco. Neste momento vou-vos mostrar o carro lá no banco, eu sei que vocês curtem ver. E pá, espero que gostem, fiquem por aí. Aí o nosso técnico vai filmar um bocado o carro aí aos turistas do banco de audiência. E pessoal, na estrada, ok? Não. Vocês têm que ter noção que há assíquios próprios para se fazer os testes. E por vezes estamos a incomodar pessoas que não têm nada a ver com isto com o banco dos carros. E então a gente tem que levar a bem o som dos testes. Pá, sei só um bocadinho, pá, daquilo que eu fui aprendendo ao longo deste tempo. E acho que toda a gente quer ter a mesma opinião que eu. Pá, e temos que saber muito o que ver em sociedade. Como que temos agora muito a ver se estamos neste momento com o carro em cima dele? Dá para vocês terem uma noção e replicar em uma aspas o que é a estrada. Pessoal, dá-lhe ver! Pessoal, dá-lhe ver! Pessoal, que estas luzes todas é normal por causa de estarem em cima do banco de carros. Devagar a primeira. Vamos dar uma segunda, bem? Pessoal, dá-lhe ver! Pessoal, dá-lhe ver! Vamos lá! Vamos! Ainda estamos comprando! Ou vamos! 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 É... كم... é... Agir... Estudio... Descubro... Centro... Vou mostrar aqui a arrefeção um bocadinho. Nós conseguimos aqui 219 cavalos, ponto 4, com 487 N. Ele vai fazer aqui 474 N. Nós vamos a regular isto para 500 N. A gente gosta de puxar mais para cima do que para baixo. Pessoal, acho que está um bocadinho de tome. Está uma preparação muito fixe. E, opá, o bônico curta bastante, tenha juízo e há mesmo de papo agora.